A cabeça ficou meio, porque eu acertei aqui, ou você acha melhor eu dar uma? Mistura da apresentação. Pessoal, vai entrar a vinheta no ar um pouquinho antes da gente começar. É o programa Sidney Oliveira. Aí vai ficar todo mundo, vai ficar mudo para vocês, mas é natural, tá? É natural, é porque a vinheta vai estar rodando aqui. Três minutos para a gente entrar. 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 Tá congelado aí, tá? Mas é normal, porque vai entrar a vinheta, tá bom? Três minutos. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto